Guia Caruaru Guia Caruaru tá com você todo dia Em todos os povos com muita alegria A melhor cobertura do nosso São João Guia Caruaru com a melhor transmissão Anariei, alavantu Fica ligado no Guia Caruaru Anariei, alavantu Se tem São João tem Guia Caruaru Se tem São João tem Guia Caruaru Fica ligado no Guia Fica ligado no Guia Caruaru 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 Fica ligado no Guia Caruaru